CAPÍTULO 423, LUTANDO COM UM PRATICANTE A MEIO PASSO DO ESTÁGIO NIRVANA TRADUÇÃO, GP REVISÃO, REIS ALQEC, GP Uma voz um tanto venenosa espalhou-se no bazar e fez com que o rosto de várias pessoas se tornasse um pouco interessantes. Jin Mu era considerado como um indivíduo de elite nesta cidade e Ang seu meio passo do estágio nirvana era suficiente para qualificá-lo como um praticante de primeira linha. Portanto, ninguém se atreveu a agir desrespeitosamente na frente dele. Apesar de Lin Do ter inesperadamente contra-atacado o ataque de Jin Mu, aquele praticante ainda tinha que desencadear seus movimentos reais. Portanto, não foi uma decisão sabia falar tão arrogantemente com ele. Raixa, que estava vestido com roupas azuis, estreitou os olhos enquanto olhava para Lin Do, enquanto um toque de choque passava por seus olhos. Ele estava claramente ciente da força de Jin Mu e mesmo que fosse ele, ele poderia conseguir um empate. Portanto, em sua opinião, como Lin Do estava apenas no estágio avançado da manifestação, ele não conseguia nem lidar com um único ataque de Jin Mu. No entanto, ele nunca esperou que o ataque de Jin Mu dificilmente causasse qualquer dano a Lin Do. Interessante. Raixa sorriu quando se inclinou em sua cadeira de pedra. Ele estava bastante interessado nesta cena. Depois que surgiram as notícias da antiga chave misteriosa, havia mais e mais praticantes de elite chegando à cidade Yang. Parece que Lin Do era um deles. No entanto, se Lin Do realmente acreditasse que ele poderia se opor a um praticante a meio passo do estágio Nirvana, como Jin Mu, ele seria simplesmente ingênuo. Como um praticante a meio passo do estágio Nirvana, Raixa estava bem ciente da diferença entre o meio passo do estágio Nirvana e o estágio avançado da manifestação. Além disso, Jin Mu era do Império da Luz Sagrada e ele tinha um histórico bastante decente. Portanto, as artes marciais nas quais ele se cultivava eram bastante formidáveis e até mesmo a maioria dos praticantes a meio passo do estágio Nirvana, achariam difícil derrotá-lo. Além disso, Lin Do estava apenas no estágio avançado da manifestação. O homem negro e musculoso que havia feito um lance também ficou bastante intrigado ao encarar o confronto entre os dois. Em sua opinião, as provocações de Lin Do contra Jin Mu não eram motivo para gritar. Afinal de contas, não havia regras complexas aqui e, se eles não se encontrassem, o vencedor teria a palavra final. Afinal, a força reina suprema. Claro, se Lin Do falhasse, ele naturalmente teria que pagar um preço por sua arrogância. O bazar era tipicamente um dos lugares mais movimentados da cidade e Ang e os impérios mais poderosos estavam acostumados a isso. Quando eles testemunharam o impasse entre eles, a maioria deles imediatamente se virava para olhar. Evidentemente, eles estavam curiosos para saber como Lin Do, que estava apenas no estágio avançado da manifestação, realmente teve a coragem de desafiar Jin Mu. Sob inúmeros olhares da multidão, a poeira espessa se instalou gradualmente. Em seguida, uma figura emergiu lentamente de dentro. No entanto, mesmo após receber o ataque de Jin Mu, as roupas de Lin Do não foram estragadas. Quando ele viu aquela figura saindo lentamente da poeira, as púpilas de Jin Mu suavemente se encolheram. Prontamente, ele riu, você deve ser bastante habilidoso, já que você pode matar tantos membros do meu Império da Luz Sagrada. No entanto, devo tirar sua vida hoje. Se não, eu não seria capaz de garantir a minha presença na cidade Yang. Isso vai depender se você tem a capacidade de fazê-lo. Lin Do sorriu antes de lentamente cerrar os punhos. Ao mesmo tempo, havia um brilho dourado fluindo fracamente sob sua pele, enquanto uma sensação poderosa, que não pôde ser descrita por palavras, emergia furtivamente. Na verdade, a aura de Jin Mu a meio passo do estágio nirvana não o ameaçava. Você certamente irá se arrepender de suas ações. No entanto, neste momento será tarde demais. A voz de Jin Mu estava calma antes de dar um passo adiante. Enquanto ele segurava a palma da mão, um bastão de aço vermelha emergiu em sua mão. Havia várias marcas peculiares inscritas nessa bastão de fogo. Fracamente, uma sensação de queimação emergiu de dentro. Evidentemente, esta haste de aço era um poderoso tesouro da alma terrena. Estrondo Quando aquele bastão de fogo entrou em sua mão, Jin Mu solenemente pisou no chão, fazendo com que o painel sólido de rocha abaixo dele fosse instantaneamente transformado em poeira. Depois disso, ele violentamente correu ao redor, enquanto agitava o bastão de fogo em sua mão e formava várias sambras pudarussas de bastão em chamas, que varriam Lin Do de todas as direções. Bang! 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 Quando aquelas sambras do bastão de fogo varreram para frente, mesmo antes de chegarem ao corpo de Lin Do, o vento sem forma delas tinha realmente explodido o chão. Enquanto um vento selvagem soprava, fazia seu ataque parecer muito poderoso. No entanto, quando enfrentou o cruel ataque de Jin Mu, Lin Do também segurou a palma da mão. Depois disso, sua lança de osso de crocodilo celestial apareceu em sua mão, antes que ele sacudisse o braço e formasse várias sambras de lança. De De O bastão de fogo e a lança colidirão, fazendo surgir faíscas que se misturavam ao vento violento gerado pelo choque das armas. Quando ele viu que Lin Do realmente se atreveu a lutar diretamente contra ele, um sorriso frio brilhou nos olhos de Jin Mu. Depois disso, ele puxou a palma da mão, antes que um brilho vermelho ondulasse em seu bastão de fogo. Aquele brilho vermelho parecia apenas com chamas e diretamente entrelaçou a lança de osso do crocodilo celestial, antes de varrer em direção a Lin Do. XI XI Aquele brilho vermelho era bastante peculiar e no instante em que tocou a lança de osso do crocodilo celestial, ele realmente causou ruídos de guinjos em erupção. Parece que a sensação selvagem era capaz de queimar o poder Yuan de uma pessoa. Esta cena pegou Lin Do de surpresa. Parece que o bastão de fogo daquele cara era bastante formidável e era realmente capaz de produzir um ataque de energia tão peculiar. Rosnado No entanto, enquanto esta energia corrosiva podia ser eficaz contra outros tesouros da alma, era inútil contra a lança de osso do crocodilo celestial. Depois disso, Lin Do sacudiu a lança, antes que um grunhido aparentemente antigo surgisse de dentro de sua arma. Devido a esse rosnado, esse brilho vermelho vivo foi instantaneamente destruído. Então, sem uma queda no ritmo, esse rosnado seguiu a lança antes que ela se transformasse em uma sombra e atacasse Jin Mu. Ft! Quando ele viu que Lin Do não só conseguiu conter seu ataque, mas também conseguiu lançar um ataque também, Jin Mu bufou friamente. Então, ondas de poder Yuan jorraram de seu corpo, antes que o brilho vermelho no bastão de fogo varresse. Então, rapidamente se materializou em uma besta demoníaca vermelho fogo. Esta besta demoníaca parecia embaçada e não tinha uma aparência distinta. Ao fazer uma inspeção mais próxima, parecia uma bola de chamas puras. Ao mesmo tempo, uma onda de choque extremamente aquecida e selvagem emergiu continuamente de dentro. Bastão das Chamas Sagradas Quebradora de Montanhas Um rugido frio emergiu violentamente dos lábios de Jin Mu. Imediatamente, o bastão de fogo em suas mãos inflou, antes de se fundir com aquela besta demoníaca vermelho fogo. Então, sua expressão ficou fria enquanto ele balançava com raiva em direção a Lin Do. Do. O ataque de Jin Mu fez com que a expressão de vários praticantes do pico do estágio da manifestação mudasse drasticamente, pois todos sabiam que não havia como conter o ataque atual de Jin Mu. De fato, até mesmo as pupilas Raixa e do resto suavemente se encolheram. Enquanto aquele bastão de fogo com uma onda de choque aquecida varria, Lin Do sabia que Jin Mu estava usando as artes marciais da manifestação. Sua força foi de fato alarmante. Colisão do Elefante Sagrado Desintegrador do Céu Os pés de Lin Do executaram os passos do viajante da pureza suprema do céu, enquanto ele se retirava rapidamente. Ao mesmo tempo, ele empurrou para fora todo o poder Yuan em seu corpo antes de rapidamente formar um gigante elefante brilhando na frente dele. Depois disso, com passos que podiam abalar as montanhas, ele violentamente contra-atacou o ataque de bastão de Jin Mu. Estrondo No instante em que colidirão, ventos extremamente chocantes em formato de halo se espalharam como ondas. Então, foi como se o terreno ao redor tivesse recebido um ataque devastador, já que estava completamente destruído. Inúmeros olhares focaram no ponto de impacto enquanto uma onda de choque de energia se espalhava. Então, duas figuras rapidamente recuaram vários passos. Depois que eles conseguiram se estabilizar, ambos deixaram marcas profundas no chão. Bang! Lin Doe estabilizou-se com força antes de gentilmente sacudir o braço. Depois disso, um brilho dourado fluía em sua pele, antes que ele conseguisse dissipar rapidamente a força poderosa que atacava seu corpo. Depois desse confronto direto com Jin Mu, Lin Doe finalmente soube quão poderoso era um praticante a meio passo do estágio Nirvana. Se não fosse pelo fato de que ele havia ganho o domínio inicial do corpo dourado Nirvana inferior, desta vez, aquela força invasiva provavelmente o feriria. Você realmente se atreve a aprender as artes marciais do Império da Luz Sagrada. Só por este fato, você deve morrer. Comparado a Lin Doe, Jin Mu recuou menos passos. No entanto, sua expressão ficou excessivamente sombria. Lin Doe foi razoavelmente mais difícil de lidar do que o esperado. Para o seu ataque anterior, mesmo um praticante a mil passo do estágio Nirvana semelhante a ele não se atreveria a ser negligente. No entanto, Lin Doe simplesmente deu alguns passos para trás e ele não sofreu nenhum ferimento. Além disso, o que o levou a ficar mais enfurecido foi que Lin Doe realmente ousou usar as artes marciais da manifestação do Império da Luz Sagrada para se opor a ele. Para ele, essa era a derradeira desgraça. No entanto, o ataque final do meu Império da Luz Sagrada foi realmente executado por você de uma forma tão patética. É verdadeiramente embaraçoso. Já que você gosta tanto dessa arte marcial, eu vou deixar você realmente experimentar o verdadeiro poder dela. Din Mu deu um passo à frente, antes que um grunhido baixo saísse de sua garganta. Depois disso, ondas de poder e o anvarreram antes que todo o poder neste domínio instantaneamente se materializasse em um grande e majestoso elefante brilhante à sua frente. As ondas de choque selvagens foram várias vezes mais pudarussas comparadas a quando Lin Doe e até Li Seng a usaram. Evidentemente, ao contrário de Lin Doe, que só tinha uma maestria inicial, Din Mu dominou completamente a colisão do elefante sagrado desintegrador do céu. Ué! Aquele enorme e elefante brilhante barriu para o céu, enquanto a emergente e poderosa onda de choque finalmente fez com que outros praticantes a meio passo do estágio Nirvana, como Raichá, se tornassem cada vez mais surlins. Para este ataque, mesmo que fossem eles na luta, eles teriam que ir com tudo para contra-atacar. Esse garoto, deve estar acabado agora. Raichá olhou casualmente para Lin Doe. Mesmo que ele estivesse surpreso que Din Mu estava sendo empurrado até uma medida tão triste, ele percebeu que era hora de acabar. Que ataque final de merda, na minha opinião, mesmo em suas mãos, não vale a pena mencionar. Lin Doe riu e ele ainda não mostrava sinais de medo. Imediatamente depois, seu corpo tremeu suavemente enquanto o formidável poder Yuan sem cerimônia jorrava de seu corpo. Depois disso, seus celos de mão mudaram, enquanto ele apontava lentamente o dedo. Quando ele lentamente apontou seu dedo, todo o poder Yuan neste domínio se enfureceu instantaneamente. Depois disso, as expressões Raichá e do resto, que estavam antecipando um bom show, de repente mudaram drasticamente.